Quem comanda a festa é ele, Eduardo Lene, o cantor da galera, esse sim faz a festa. Vamos lançar, vamos curtir, Eduardo Lene ao vivo, vamos balançar. Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando chega ela em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega ela em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu, e eu não largo ela, e quando chega ela em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega ela em casa. Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher, sem que eu não valho nada, e hoje já rola briga, quando eu chegar em casa, e quando chego bem pertinho dela, ela me chama e meu benzinho vem correndo e me abraça. E nos teclados, Cristiano Medonça, o dedinho de ouro, e a galera chega mais pra cá que é tudo ao vivo pra você, e a galera tá dançando bonito e o trem é bom desse jeito meu patrão. Chega pra cá, RR Produções, alô meu patrão, Robson Ramos, chega pra cá, vamos dançar tudo ao vivo aqui ó, Eduardo Lene, bom também. Esse sim faz a festa. Eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar a Guere Guere, pra gente farrear, vem cá Guere Guere, vem cá Guere Guere, vamos lá Guere Guere. Eu gosto mesmo é de suar, eu vou comprar uma caixa de latinha, vou chamar a Guere Guere, pra gente farrear, vem cá Guere Guere, vamos lá Guere Guere, vem pra cá Guere Guere. Eu gosto mesmo é de suar, a Guere Guere é minha gatinha, a Guere Guere gosta mesmo é de suar, a Guere Guere quando toma latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar. A Guere Guere é minha gatinha, a Guere Guere gosta mesmo é de suar, a Guere Guere quando toma latinha, fica toda assanhadinha e começa a requebrar. A Guere Guere, vem cá Guere Guere, vamos lá Guere Guere, eu gosto mesmo é de suar, vem Guere Guere, vem cá Guere Guere, vamos lá Guere. Eu gosto mesmo é dançar assim, ó Vem, querigero, vem cá, querigero Vamos lá, querido Eu gosto mesmo é de suar Vem, querigero, vem cá, querigero Joga a mãozinha pra cima, hein, meu irmão O dedinho de ouro no ciclado Cristiano Mendonça Joga pra cima, hein, meu irmão Esse sim faz a festa Eduardo Lerner, ao vivo E a galera tá dançando E o trem é bom desse jeito Chegou mais sucesso, senhor Ó o velhinho aí, ó Agora ele vai dançar forró também O velhinho chegou no salão aí, viu, Cristiano Bota pra moer, meu patrão É, senhor Manda um abraço aí pro meu amigo vagão Segurei vagão Essa é pra você dançar forró Pode mandar meu colo de uísque pra cá, meu irmão O pão vou refoiar agora, assim no forró O espinhaço do lé quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão E vai descendo e remexendo até o chão Uma tragédia vem acontecer O espinhaço do lé quebrou O espinhaço do lé quebrou O espinhaço do lé quebrou O velhinho tá bom O velhinho tá bom O velhinho tá bom E a galera vem curtir aí, ó Eduardo Lene Diretamente de Frei Gaspar Paratão Brasil Gravando ao vivo aí o volume 11 Simbora no forró Quem comanda a festa é ele Eduardo Lene O cantor da galera Esse sim faz a festa Alô galera do Brasil Aqui é o Eduardo Lene Mais um aí, parceria Com meu amigo Boncadinha Show A galera de São Paulo, um abraço Eduardo Lene O cantor da galera Esse sim faz a festa É Gaia Chifre que o mano tá levando 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 Quando você vê o homem bebendo e chorando Quebrando mesa, copo virando É que a cabeça dele tá coçando É Gaia Chifre que o mano tá levando 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 Quando você vê o homem bebendo e chorando Quebrando mesa, copo virando É que a cabeça dele tá coçando, é ganha chifre que o mano tá levando 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 Ô mãe, bala do forró! Segura aí, pancadinha, show! Alô, João Batista do forró, um abraço, meu patrão! Quem comanda a festa? Ele! Ele! É Eduardo Lene! É ganha chifre que o mano tá levando É ganha chifre que o mano tá levando É ganha chifre que o mano tá levando Quando você vê o homem bebendo e chorando Quebrando mesa, copo virando É que a cabeça dele tá coçando É ganha chifre que o mano tá levando É ganha chifre que o mano tá levando É ganha chifre que o mano tá levando Quando você vê o homem bebendo e chorando Quebrando mesa em cima do balcão É que a cabeça dele tá coçando É ganha chifre e o mano tá levando É só ganha chifre e o mano tá levando É ganha chifre e o mano tá levando É ganha chifre e o mano tá levando Incomandando a máquina aí nos teclados Cristiano Mendonça, um dedinho de ouro O rapaz parece que tem manteiga no dedo, olha É ganha chifre e o mano tá levando Eduardo Lene, ao vivo pra você no volume 11, meu irmão Gravando tudo ao vivo Joga pra cima, joga pra cima É rapaz, esse trem aí de gai e chifre é complicado, viu Segura no forró Eduardo Lene, o cantor da galera Esse sim faz a festa É só o vento Eduardo Lene, o cantor da galera Alô minha galera linda Aqui quem fala é a potência do forró É o Eduardo Lene, curtindo aqui ó A primeira cavalgada do balanchonete sabor da praça Realização aí do nosso grande amigo e irmão Robinson Ramos E a galera chega mais Eduardo Lene, o cantor da galera Esse sim faz a festa O trem gostoso e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar O trem gostoso e bom de se dançar Chegou o Eduardo e a galera vai suar E desce até o chão, chão, chão Mão no popozão vai Chão, chão E desce até o chão, chão, chão E a galera chega mais Olha lá que desce até o chão, chão, chão Balança o popozão Chão, chão E desce até o chão, chão, chão E a galera chega mais E desce ó O trem gostoso e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar O trem gostoso e bom de se dançar Chegou o Eduardo e o bicho vai pegar Joga pra cima assim ó Alô meu amigo cheiro de ouro verde de Minas Alô cheiro das verduras aí ó Balançando e curtindo aí com o Eduardo Lene Segura meu patrão Esse sim faz a festa E a galera chega mais A potência do forró Eduardo Eduardo Lene É sucesso Vem dançar com o Eduardo Lene Ao vivo você A potência do forró Eduardo Eduardo Lene É sucesso Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz Sai da frente rapaz Eduardo tá cantando E a galera pede mais Sai da frente rapaz Sai da frente rapaz Eduardo tá cantando E a galera pede mais Olha lá que abre 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 Ninguém Sabendo Que a galera É doido Quando a guitarra chora Todo mundo grita Joga a mãozinha pra cima Assim ó Eduardo Lene Ao vivo pra você Bora Bora Eduardo Lene Ao vivo Joga pra cima Joga pra cima Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala Bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente rapaz Sai da frente rapaz Eduardo tá cantando E a galera pede mais Sai da frente rapaz Sai da frente rapaz Eduardo tá cantando E a galera pede Abre 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 Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora todo mundo gritou Joga pra cima Jean Carlos O melhor guitarrista do Brasil Meu amigo Jean Carlos Joga pra cima Alô Zezinho da Bela Vista Segura meu patrão Eduard Lennon De Freitas pra Minas Gerais, para todo o Brasil Joga pra cima Jean Carlos É show E chegou mais sucesso Jean Mais sucesso pra você E a mulherada vai descendo até o chão, vai descendo até o chão A nova dança que chegou E vai fazer você dançar Com o Eduardo Lennon A mulherada vem pra cá, vem pra cá, vem A nova dança que chegou E vai fazer você dançar Com o Eduardo Lennon Joga a mãozinha pra cima senhor Alô Lourinha Alô Moreninha Alô Mulatinha Eduardo Lennon Chegou É sucesso A nova dança que chegou E vai fazer você dançar Com o Eduardo Lennon O bicho vai pegar A nova dança que chegou E vai fazer você dançar Com o Eduardo Lennon Desça não senhor, desça não senhor Simbora menino É o solinho mais descanado do Brasil Confunda não negão É o Eduardo Lennon A potência do forró Eduardo Lennon É sucesso Eduardo Lennon A potência do forró E a galera vai curtir o som do Eduardo Lennon Chegando na sua cidade Fazendo a galera balançar Eduardo Lennon Ao vivo E Como puder ver o Eduardo Lennon É o Eduardo Lennon A potência do forró E tá chegando na cidade um forró que é bom demais Eduardo Lennon É de Minas Gerais Essa banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lennon Tá na boca do povão E vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom Vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som E vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lennon Vai mostrar como é que faz E vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom E vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som E vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lennon Vai mostrar como é que faz Eduardo Lennon É só sucesso Alô meu amigo Marcão Taxista Esse sim é moral Tamo junto misturar meu patrão Eduardo Lennon A potência do forró É sucesso É sucesso E a galera vem no balanço E tá chegando na cidade É um forró que é bom demais Eduardo Lennon É de Minas Gerais Banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lennon Tá na boca do povão Tá chegando na cidade É um forró que é bom demais Eduardo Lennon É de Minas Gerais Banda é sucesso Toca em toda a região Eduardo Lennon Tá na boca do povão Vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom Vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som E vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lener vai mostrar como é que faz e vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom, vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som, vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lener vai mostrar como é que faz e vem no mexe-meche Que o trem aqui tá bom, vem no mexe-meche Vem no barulho do meu som, vem no mexe-meche Que o trem tá bom demais Eduardo Lener vai mostrar como é que faz E a galera jogando pra cima aí, ó A potência do forró, Eduardo Lener Ao vivo é show, meu irmão R.R. Produções, tamo junto misturado E confundível, Eduardo Nene, a potência do forró Quem sabe doce, quem não sabe, só balança O dedinho de ouro, Cristiano Medoça Rapaz, parece que tem manteiga no dedo, viu? Segura, Cristiano, é show, é moral Vamos pegar bem Eduardo Nene, a potência do forró É sucesso, é sucesso Inconfundível, Eduardo Nene, é sucesso Forro, um, nove Me perdi no seu olhar Já não posso amar você O seu coração tem dono Digo o que eu devo fazer O que eu sinto por ela Se é amor, não sei Só sei que é proibido Perder você é castigo Juro que me compliquei O seu sorriso disse tudo Apaixonado eu fiquei Vejo que não tenho chance Vou sofrer mais uma vez Ainda vou criar coragem Hoje não durmo sem ela Não há graça em meu viver Chega de tanto sofrer Vou contar tudo pra ela O seu sorriso disse tudo O seu sorriso disse tudo Apaixonado eu fiquei Vejo que não tenho chance Vou sofrer mais uma vez Ainda vou criar coragem Hoje não durmo sem ela Não há graça em meu viver Chega de tanto sofrer Vou contar tudo pra ela Me perdi no seu olhar Já não posso amar Já não posso amar você O seu coração tem dono Digo o que eu devo fazer O que eu sinto por ela Se é amor não sei Só sei que é proibido Perder você é castigo Juro que me compliquei O seu sorriso disse tudo Apaixonado eu fiquei Vejo que não tenho chance Vou sofrer mais uma vez Ainda vou criar coragem Hoje não durmo sem ela Não há graça em meu viver Chega de tanto sofrer Vou contar tudo pra ela Não há graça em meu viver Chega de tanto sofrer Vou contar tudo pra ela Aô, paixão! Vem, pessoal, vem curtir Como o Eduardo Lerê A potência do forró Joga pra cima, senhor! Vem! E depois Calça Calça É pernada, bota no lugar É camisa da radar O chapéu americano Meu cavalo é mandalada Caminhonete rebaixada O som ligado no do outro Olha nós aqui de novo Que legal, senhor! Essa é a moda dos traiatos, e gostar de uma folia, cavalgada e forró, até amanhecer o dia, gostou de um rabo de saia, não esquece que sou casado, sem você se apaixonar, eu vou gritar te obrigado, te obrigado. É que nós é cowboy, o jeito é inovente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente, é que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente. O abraço especial hein, o nosso grande amigo Andeiro Fernandes, toda a galera aí do Pernambuco, a galera de Curi Curi, no estado do Pernambuco, o nosso abraço. Calça é a perna da bota longa, é a camisa é da ragate, o chanel americano, e o cavalo é manga larga, caminhonete rebaixada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo. Essa é a moda dos traiatos, quem gosta de uma folia, cavalgada e forró, até amanhecer o dia, gostou de um rabo de saia, não esquece que sou casado, sem você se apaixonar. A galera do chapéu joga a mãozinha pra cima, senhor Eduardo Lerner. É que nós é cowboy, o jeito é inovente, o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é cowboy, a pegada é mais quente, a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente. Eduardo Lerner, a potência do forró. Obrigado. 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 Obrigado.